Aí o Bruno Henrique recuou mal o lance, Allan Kardec sobrou pro Rogério, ficou na cara do Cássio! Consegue defender, usou o corpo, usou as pernas pra fazer a defesa. Era o que ele tinha que fazer mesmo, tentar bater de primeira. No meio do caminho tinha Rodrigo Caio, voltou pro time do Corinthians. Cruzamento do Luca, na chance do gol de cabeça, pega Denis! A cabeçada do Bruno Henrique vai buscar o goleiro Denis do São Paulo! Se ele tá no lugar do Elias, tem que aparecer na área lá, apareceu! E tocou bem de cabeça, boa jogada do Luca! É que ele não pegou, ele pegou com cabeça a ombro ali pelo jeito, né? Cobrança de escanteio do Corinthians, é curta. Chegou o Wendel pro cruzamento, bola pra dentro da área, toque de cabeça! Pegou o goleiro do Camus! GOOOOOOOL! O Bruno Henrique! Gol do Corinthians! O Bruno Henrique foi o personagem da primeira finalização do time, uma grande defesa do Denis. No cruzamento do Wendel, uma testada firme do Felipe! O Denis foi buscar de novo, não dava pra pegar! Quando ele rebate, só tem Bruno Henrique! Aí é Bruno Henrique, a bola e a rede! Ele não desperdiça a bola pro fundo do gol! Bruno Henrique, camisa 25! O Corinthians abre o placar na arena, na marca de 27 minutos, Bruno Henrique! É todo mundo ligado, sabendo o que precisa pra não cair o ritmo. Olha o Romero, bateu pro gol! O Denis vai buscar! Pra não cair exatamente a performance! Outra virada de jogo, o Romero bateu pro gol! Aí enlouquece a galera na arena! Aí a cobrança de escanteio! O Romero, gol do Corinthians! Não é nenhum grandão! Mas tava bem colocado dentro da área! Aproveitou a cobrança! E ó que foi lá em cima! E é o Lucão que tá junto com ele! O zagueiro do São Paulo, muito maior! O Lucão não subiu! Valeu a movimentação, a impulsão do Romero! Foi lá em cima, tocou de cabeça pro fundo do gol! Romero, o paraguaio, camisa 11, faz o segundo gol dele no campeonato brasileiro! O Corinthians deu duas apertadas, fez dois gols! Dá uma desmontada no time do São Paulo! Partiu, bateu, jogou lá pra dentro da área! Agora o Hudson subiu pra fazer o corte! Nem o Rodrigo Caio, nem o Lucão, mas foi o Hudson! O Corinthians ainda insiste, Danilo, cruzamento! O toque de cabeça! Olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! 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 Edu Dracena! Gol do Corinthians! Gol! Uma testada firme do Edu, o goleiro rebateu ele próprio, foi pro rebote! A jogada é do Danilo, dois em cima dele. Um é o Lucão. Era o Lucão que tava com o... O Lucão ficou um pouco mais atrás, veio recuando o Alain Kardec, quando o Lucão saiu, foi lá em cima o Edu, cabeceia, o Denis rebate, de novo faz. Eu tenho a impressão de que muita gente vai dizer, ah, não pode rebater pra ir. Fez o que deu pra fazer, rebateu. O Edu Dracena, que cabeceou, bancou o centroavante ligado, foi lá e mandou pro fundo do gol! Pela segunda vez, Edu Dracena comemora gol dele no campeonato. O Corinthians faz 3 a 0, 46 minutos. Alain Kardec rolou, Carlinhos pode até arriscar um chute, bateu pro gol e ela passa. Bola curta da direita para o Romero, passou a render mais jogando ali pelo lado do que pelo meio, como ele começou. Lindo o lance do Bruno Henrique, rolou a bola pro Danilo, sensacional pro Lucão! Gol! Gol! Golaço do Corinthians! O gol foi do Luca! Mais um golaço do Corinthians! Na bola trabalhada de pé em pé Começa lá na direita com o Roberto Deu até sorte no primeiro lance Ela caiu no Fagner Olha o giro do Bruno Henrique O toque do Danilo De primeira, Luca Manda para o fundo do gol Luca, camisa 30 De pé em pé Da direita para a esquerda Bola na rede, gol do Corinthians Lindo gol Coletivamente Na parte artística Do Bruno e muito do Danilo Muito do Danilo E a conclusão do Luca 4 para o Corinthians O Corinthians se encontra com a torcida Campeão brasileiro E em ritmo de goleada Contra um dos principais Levais da história corintiana E vai partindo o time do Corinthians Com o Romero Vai chegar em situação boa Para dominar Olha a cruz Ai, o desvio para o gol Gol do Corinthians A caicada de boneiro no cruzamento O Hudson Acaba desviando para o gol Olha como ele chega muito antes da zaga O Hudson está fechando Para não deixar a bola chegar no Luca O Hudson se esticou Bateu na bola Para o fundo do gol Uma goleada que é raríssima em clássico Uma goleada que lavar a alma da torcida corintiana Não é o caso Porque ela está absolutamente lavada Numa temporada boa Num título incontestável Vem aí o Allan Kardec Tentou o cruzamento E o gol O Lincoln entra na área Romero tentou a jogada individual Caio o Jules Marcapelot O Jules Marcapelot de Reinaldo em Romero Para aumentar o sorriso de Ronaldo E ele já falou que o Christian pegou a bola E ele jogou com o Christian Quando ele estava no Corinthians O Christian estava no Corinthians E ele já falou E ele já pegou a bola Falando do Christian Que acabou de entrar Jogou um pouco no campeonato Para quem deixar o dele Foi pênalti que acima Pênalti incontestável Maior velocidade do Romero Falta bem marcada Falta capital 5 a 1 No placar Christian para cobrar pênalti O Corinthians pode ampliar ainda mais O placar aqui na arena Pênalti do Reinaldo Em cima do Romero Partiu Christian Bateu Gol Christian Gol do Corinthians E talvez essa possa ser Uma imagem Para representar bem O que é um elenco Quando se fala em grupo Muita gente as vezes tira onda Grupo não ganha Família Não existe O Christian Entrou O Romero acabou de dizer Que o Tite agradeceu Pela compreensão Para o meu tecido titular Saiu o pênalti Pegou a bola Baixo do braço Bola na marca Gol do Christian E o banco de reservas inteiro A moçada do banco Foi toda comemorar Com o Christian Ele comemora O sexto gol Do Corinthians Aí o São Paulo tenta Uma arrancada boa Com o Calinhos O juiz está dando pênalti O juiz está dando um pênalti Ele deu um pênalti Assim meio em Foi pensando no caminho O Calinhos arrancou Foi dividindo Foi botando na frente Olha o lance aí Gaciba O Edu Tracena bate na bola E dá uma tesoura no Calinhos Não Creio que o Edu Tracena Tirou a bola Depois não tem tesoura Ali é questão de continuação Do movimento O jogador tirou a bola Com a perna direita E eu não marcaria a penalidade Ele marcou o pênalti Do Edu Tracena Os jogadores do Corinthians Mesmo com o placar Eles vão no ar Para dizer que não aconteceu A penalidade Você vê o que você está falando A diferença da questão Da postura dos jogadores São Paulo teve a marcação De um pênalti E a atitude dos jogadores Foi baixar a cabeça Isso aí A atitude dos jogadores Dos Corinthians É, mas aí você pode considerar Que os jogadores do São Paulo Entenderam ter havido a penalidade E aqui os jogadores do Corinthians Foi diferente Vai para a cobrança de pênalti O Allan Kardec pode diminuir Mais uma vez a diferença Está 6 a 1 para o Corinthians Vai o Allan Kardec para a cobrança Uma goleada Imagino que não era esperada por ninguém O Allan pode diminuir A distância não é grande Cássio no gol Ele bateu de pé direito E o Cássio pega Defende Cássio É, meus amigos Tem tarde Que o sol brilha só para o lado Não tem Olhando o brilho Para o lado do Corinthians A festa é completa Até o goleiro participou Faz 6 gols E o goleiro pega a pena Tem tarde Que o sol Que está bonito Nesse domingo em São Paulo Brilha só para o lado Agora acho que só falta a taça Acho que o Ronaldo vai ajudar A levantar a taça ali Vai ajudar a passar a taça para o Ralf Aí está ela Pela sexta vez O presidente levantou primeiro Mas o que vale é o capitão Passa para o capitão aí, presidente Lá vem o Ralf Beijou a taça O Corinthians é Ex-campeão do Brasil E como diz a torcida É festa na favela Corinthians de marcas históricas Neste campeonato Corinthians que vai conseguindo Até aqui o melhor aproveitamento Vai alcançando em pontos O Cruzeiro do ano passado Em vitórias o Cruzeiro do ano passado Consegue neste domingo A maior goleada Sobre o seu rival São Paulo Na história Mó saldo de gols O Corinthians tem Nesse momento também Em relação aos pontos corridos Com 20 equipes Melhor ataque Melhor defesa Melhor mandante Melhor visitante Maior número de vitórias Menor número de derrotas Menor número de cartões amarelos Menor número de cartões vermelhos Este é o Corinthians de Tite E essa é a foto Que muitos deles terão Na sala de casa Certamente Aí agora o Ralph Feliz da vida Com a taça na mão Claro que todo mundo Vai querer erguer Dar beijo Sair na foto Você que está ligado No Sport TV A partir deste momento Vai ficar aí na companhia Agradabilíssima De Linhares Júnior Vem aí Coritiba e Santos Na sequência da rodada No Sport TV 2 Continuamos com a festa do Corinthians Vai você Linhares Muitas fotos Certamente Teremos a volta olímpica Agora o Ralf Vai carregando a taça Sabor da taça Ralf Está aí a volta olímpica Do Corinthians Pela primeira vez Na história da sua arena O Corinthians Dá uma volta olímpica No seu estádio Que tem pouco mais De um ano de vida E que vai curtindo Essa festa Os jogadores Vão levando a taça Para perto da torcida Estamos ao vivo No Sport TV 2 E também no Premiere Futebol Clube Em todo o Brasil O Danilo aqui Correndo com os filhos Danilo Seu sexto título Pelo Corinthians O sabor desse aqui É verdade Eu acho que independente disso E que vaiкрicando Uma aventura Maria do Mano Tuewald Ohaus Eles Exerm